Música A gente está aqui para lutar contra os projetos de lei do Dr. Helio para privatizar a saúde, a educação, a cultura e o esporte Fortalecer ainda mais a luta dos trabalhadores e trabalhadoras aí e dizer não a privatização O Dr. Helio apresentou no começo do ano um projeto de lei para passar os serviços para a OES, para essas entidades privadas O movimento popular fez muita pressão Ele teve que tirar o projeto de pauta Agora ele anunciou que vai lançar um novo projeto que ele está colocando o nome de gestão compartilhada e até onde a gente saiba é a mesma coisa Ele ainda não apresentou o projeto Estamos na expectativa de quando ele vai fazer essa apresentação Por isso a gente já está se mobilizando porque a gente sabe que isso vem por aí e vai ser chumbo grosso E nós dos Químicos Unificados entendemos que a privatização das serviços de saúde, educação e cultura é uma agressão com a população de Campinas Essa luta que a gente faz contra a privatização da educação, saúde e outros serviços públicos é a mesma luta que a gente faz na universidade No ano passado foi privatizado o hospital da Unicamp que era uma referência estadual em termos de atendimento, igualidade, etc Agora a gente vê isso vindo no nível municipal O que está privatizando a educação infantil já faz um bom tempo Isso significa o quê? O fim da educação pública Uma luta longa de todos os profissionais Para que haja uma transformação profunda no que se entende que seja política de cultura na cidade A gente está aqui hoje justamente porque a gente sabe que se deixarmos, essa gestão vai privatizar tudo Eu sou presidente do Jardim do Lago 2, ali próximo ao Ozeal Ali, gente, é um povo carente, um povo que necessita Nem o pente de ônibus tem para a gente esperar um ônibus debaixo de chuva Veja nós que moramos em periferia Nós vamos sentir na pele o que se a privatização for entrar mesmo na saúde Nós pagamos tão caro, né, nossos impostos São cinco meses por ano Nós pagamos de imposto e temos serviço precário Serviço público é serviço que pode ser de qualidade E que não fomos nós que sucateamos eles Esse mês estamos passando pela avaliação médica dos servidores públicos O que o prefeito faz? Contrata uma OS, contrata uma clínica particular Para poder fazer o exame médico dos funcionários públicos Quem passou pelo exame sabe a péssima qualidade O que esse exame demonstra? Não demonstra nada O funcionário vai lá e declara o que ele tem, o que ele deixa Isso é exame, é isso que o prefeito faz e assim que vai ser a saúde privatizada que ele está fazendo Basta nós olharmos as privatizações sobre o país inteiro Seria hospedágio, as PPP, parceria pública e privada Nós pagamos muito caro por isso Por isso nós estamos aqui hoje, aqui na praça Com certeza nós vamos engrossar esse movimento contra a privatização E sim com a saúde pública de qualidade O pessoal que está assistindo aqui esse vídeo Se junte a nós esse movimento Quanto mais gente, a gente precisa de muita gente para esse movimento Muita gente para passar para todos os cantos da cidade E quem sabe para o país inteiro Que a gente não está satisfeito com esse caminho que as políticas sociais estão tomando A gente precisa assumir essa luta E quanto mais gente se incorporar ao movimento, melhor